Zornalda Onalda Ontem, em Passos, o Hospital Regional do Câncer realizou o 13º encontrão com as presenças de representantes de diversas cidades da região, com o objetivo de prestar as contas dos trabalhos referentes ao ano de 2018. Neste ano de 2019, o hospital atende 10 mil casos ativos. São mais de 100 cidades atendidas e Pinhuí é uma delas, com mais de mil pessoas assistidas. O diretor financeiro do Hospital Regional do Câncer, de Passos, Daniel Porto, comentou sobre o encontro. Esse é o 13º encontrão que a gente faz com todas as comissões das diversas cidades, são mais de 30 cidades que participam. E a cada ano a gente consolida essa importância da participação. Esse ano nós tivemos uma arrecadação aproximada de 9 milhões e meio, que sem essa arrecadação nós não teríamos conseguido fechar as contas do hospital e com certeza não teríamos condições de dar a sequência de todo o atendimento que é realizado pelo hospital. Então, é graças ao trabalho de formiguinha, de cada um, da ajuda de cada pessoa, de cada voluntário, que a gente consegue chegar nesse resultado. Daniel destacou também os repasses do governo, os atrasos e também falou sobre a importância que as cidades e os eventos também têm grande importância na manutenção do hospital. Nós tivemos uma reunião no final de ano com a equipe de governo e houve uma colocação no sentido de garantir pelo menos o repasse em dia, que já faz uma diferença muito grande a gente receber o recurso no momento certo para que a gente possa pagar os nossos fornecedores, folhas de pagamento, sem que haja necessidade de lançar mão de recursos de conta garantida, pagamento de juros. Olha, eu tive a oportunidade de apresentar para todas as comissões o resultado, né? Então, da instituição, nós tivemos uma receita global de 185 milhões e tiveram 186, alguma coisa, e tivemos uma despesa de 185, o que resultou num saldo de 1 milhão e 400. Se não fosse todo esse envolvimento das comissões, de todos aqueles eventos, por mais simples que as pessoas possam imaginar que sejam, eu sempre digo assim, o mais importante não é, às vezes, o resultado financeiro do evento. Porque nós temos um evento que, às vezes, rende 5 mil reais, como temos aqueles que rendem 500 mil. Qual que é o mais importante? Os dois são importantes, né? Porque esse é o espírito nosso da campanha de envolvimento da nossa comunidade. A gente não estabelece critérios para as pessoas participarem e ajudarem o hospital. Então, para nós, um real daquele paciente ou daquele munícipe, né? Por mais simples que ele seja, um real, ele tem o mesmo valor do que um de 10, do que um de 100. Recentemente, o hospital adquiriu um terreno para a construção de um complexo, espaço, saúde e saber. Então, esse projeto da Cidade da Saúde e do Saber já é um projeto que a gente vem trabalhando já há mais de 5 anos, que é exatamente a gente olhando para o futuro. Então, o que o futuro descortina para nós aí? Qual que é essa visão de futuro? Nós estamos vendo a necessidade de inovação, né? A evolução que está tendo na medicina. Então, isso passa a exigir uma estrutura diferente do que a gente tem hoje. Se tiver que montar aqui um centro de pesquisa, um acolhimento, então é um lugar que o paciente que vier de outro estado, ele já vai ter um hotel para ele ficar, ele já vai ter um lugar de deixar o carro dele, né? Se ele precisar de fazer compras de materiais, ele vai ter um mini comércio nessa cidade, enfim. É toda uma estrutura que as pessoas possam vir e se sentir segura e, principalmente, ter um hospital que vai prestar um atendimento cada vez melhor. O provedor da Santa Casa de Passos, o médico Vivaldo Soares, comentou também sobre o encontro. Esse é o décimo terceiro encontrão, nós temos das comissões municipais e da regional, as comissões de captação de recursos em prol do Hospital Regional do Câncer. Então, é mais uma prestação de conta que a gente faz, do que nós recebemos, do que gastamos e qual a meta, qual o objetivo para 2019. Por lá estava o deputado federal Emidinho Madeira, que participou do evento. Ele disse também que está em andamento os recursos para a construção da sede da Amparo, em Pinhuí. Eu achei que foi muito bom o nosso encontrão. Nós prestamos conta de tudo que arrecadamos no ano passado, o número de atendimento, mais de 150 mil atendimentos no ano de 2018. E quando nós inauguramos no ano de 2010, foi 26 mil atendimentos. Veio o crescimento de 2010 para 2018. Em 2010, 26 mil atendimentos. Em 2018, 150 mil atendimentos. Então, essa doença está sendo descoberta a cada dia mais precoce, mais rápido. E hoje nós temos onde tratar, bem perto de nós, bem na porta da cozinha. Deputado, a Amparo já tem um lote em Pinhuí para a construção da sua sede própria. Como é que está o andamento da verba que o senhor falou que cederia e vai conseguir para a entidade? Vou ajudar a entidade da Amparo lá, mulheres de peito, né? Eles estão organizando o terreno lá para construir a sua sede. E eu vou ser parceiro deles, é só terminar o projeto lá, nós vamos sentar agora depois do carnaval, vamos tomar um café junto e vamos caminhar junto. O deputado Cássio Soares também estava presente e ressaltou também a importância do hospital, do evento e falou também sobre os repasses do governo estadual. Olha, esses encontros são muito proveitosos, todos eles, né? Anualmente eles apresentando aí a prestação de contas de uma forma muito transparente. tudo aquilo que foi feito no ano de 2018 e também as metas para o ano de 2019 que são fundamentais. A participação das comissões regionais de cada município que vem contribuindo. É muito importante esse alinhamento de informações para que a nossa Santa Casa, para que o Hospital Regional do Câncer continue crescendo e progredindo sempre com o apoio da comunidade. Olha, é sabido por todos que o governo de Minas e o nosso país vem enfrentando uma crise financeira muito grande. É uma queda na arrecadação com a economia fraca, como estamos percebendo, e também o aumento das despesas. Então, infelizmente estamos vivendo esse momento, mas nem por isso devemos descansar, cruzar os braços. Temos que cobrar do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, do governo federal, os repasses que são devidos para que a Santa Casa não tenha prejuízo, para que atendimento à população na área da saúde não tenha nenhum tipo de prejuízo. E é assim que nós vamos continuar trabalhando, cobrando o governo do estado aquilo que é devido para a nossa região. Olha, anualmente eu destino emendas parlamentares da minha cota para a Santa Casa, para o Hospital do Câncer. E esse ano não será diferente e nem o ano que vem. Nós continuaremos repassando recursos para que a Santa Casa faça uso da melhor maneira que for para ela própria. Então, seja para a construção do hospital, da nova unidade, seja para a aquisição de equipamentos, enfim, aquilo que foi importante para a Santa Casa, ela tem a discricionariedade de poder escolher. Jornal da Onda 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 Jornal da Onda